Oi galera, a gente tá aqui meio ao sertão nessa manhã, a gente vê aqui, vê como é que estão aqui os frutos do mandacarua, a gente encontrou aqui no mato, o mandacarua e tá bonito aqui, deixa eu ver aqui câmera aqui pra gente mostrar, mandacarua, o frutinho do mandacarua que é um vermelhozinho rosado né, bonitinho, e quem gosta muito são os pássaros né, os pássaros aqui dão maior beijo com esses frutinhos aqui. Agora eu vou tirar um aqui pra gente ver como é que é dentro, vou mostrar aqui como é que é dentro, faço um pouquinho aí, eu vou cortar aqui, cortar aqui pra gente mostrar pro pessoal como é que é esse frutinho, uma fruta adocicada né, a gente pode abrir aqui, aí você pergunta isso aqui, pode comer? Pode, é que é comestível, é bem docinho isso aqui, olha aí Vilas, olha aí câmera, olha aqui ó, como é bonitinho, olha, branquinho olha, tem uns carocinhos pretos dentro, olha. Marcos, bem bonitinho, bem bonitinho, aí pode comer, olha, pode sim, é muito bom, pode comer à vontade, será que faz mal? Tudo que come de, tudo que a gente faz e mais né, tudo que se come muito é vendendo, muito bom, porque não é vilagem, olha aí, olha aí como é gostoso, gostoso, aqui ó, casquinha olha, casquinha vermelha, E aqui tem muito, aqui os passarinhos, aqui da região, aproveitam, olha, nessa época, tá cheinho aqui esse mês de março, começando, e a gente chega geralmente num pé desse daqui, tá, só a casca, a gente encontra aqui no chão aqui, os passarinhos vêm, olha, e derrubam, eles vêm e comem, olha como tá aqui ó, o passarinho já comeu esse daqui ó, o passarinho já veio aqui, já tirou esse daqui, E a gente vai encontrando vários, e é bem gostoso né, tá um doce assim, é um doce moderado, um adocicado, vamos dizer assim, é uma fruta bem típica do nosso sertão né, o mandacaru, O mandacaru, aqui tem vários ainda ó, vários frutos, o passarinho já comeu algum, já caiu, olha, não vou nem tirar mais aqui, vou aproximar mais aqui, nem vou tirar mais esses daqui ó, a gente já mostrou, Mas geralmente eles comem, e o frutinho fica até no pé, olha, vou deixar esses daqui para os pássaros né, para os pássaros se alimentarem, lá em cima tem outro lá, olha, Graças a Deus aqui no sertão é um lugar com bastante frutas né, para os pássaros, inclusive eu estou aqui próximo a um pezinho de fruta, que é conhecido como pau do rio, É uma frutinha azeda, e dentro tem um carocinho também, branquicento, parecido com o fruto do mandacaru, mas só que é pequenininho, Serve até para os peixes né, serve é, os peixes amam, se alimentam com a maior alegria, vou mostrar mais aí, Evelazio, que eu vou mostrar aqui, Tá bonito aqui, o mandacaru tá bonito com o seu fruto, ainda tem uns verdes aqui, a gente tá no início né, da safra praticamente, Bonitinho aqui, verdinho, deixa eu mostrar mais ali, é como está aqui, olha, esse daqui, Olha aqui pessoal, como está esse daqui, em cima tá bonito, olha, bem vermelhinho aqui em cima, olha, não sei se vocês conseguem ver aí, Por causa do sol, mas está bem bonitinho aqui de fruto do mandacaru, esse daqui o pássaro também já veio, E já comeu, olha, o pássaro, os passarinhos aqui, gostam muito do mandacaru aqui, a fruta do mandacaru, Outro aqui, olha, quando tá cheio, olha, cheio, o mandacaru como a gente fala, o mandacaru é uma planta bem resistente, Ela não seca né, e tem esses espinhos, um pouco mais afastados, os espinhos grandes, olha, os espinhos do mandacaru são grandes, E parece um pouco com o chique-chique, que também tem um fruto, que parece com a fruta do mandacaru, É, aqui é uma alimentação que serve para os animais aqui da região, como está bonito o pezinho aqui, olha, Olha como está bonito aqui o pezinho de mandacaru com seus frutos, Rosados né, olha aí, a beleza aqui da nossa terra, do nosso sertão, Quando é tempo de seca, como é uma planta que tem, conserva de água, conserva bastante água, O mandacaru, ele também é utilizado como alimentação para os animais, para o gado né, para os bois, E dentro tem um miolo aqui, que é combustível também, tem pessoas que chegam até fazer doce com a parte do miolo, A parte do miolo do mandacaru, tem que ter bastante cuidado né, no manuseio, Mas é uma planta que serve aí, é o símbolo do nosso sertão, Com.